Olá a todos do canal, muito boa tarde a todos vocês, família, também não se esqueça de inscrever no canal Adriano Araújo, deixar o seu like, seus comentários abaixo e apertar o sininho das notificações, tá certo? Bom, hoje eu ouvi falar do caso Lucilene, o Vanderlei reaparece com a Elaine, posta uma foto e as pessoas que gostam do Vanderlei falam que ele e a Elaine formam um casal lindo, né? Estava acompanhando aqui no canal do meu amigo aí do Video Show e ele contando, ele contando aí que as pessoas que seguem o Vanderlei, que os amigos do Vanderlei nas redes sociais falaram que ele formava um casal lindo, né? Estava só no Love, né? O Vanderlei aí no Love, com a Elaine aí na foto toda sorridente e que aí a Márcia se revolta, inclusive eu tenho um áudio aqui que eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá pro áudio? Tô acompanhando aqui no canal Video Show, né? Tô aqui no canal do meu amigo Video Show, quero que você vá lá e se inscreva, tá bom? Vamos lá. ...da família, né? Tão divertindo, tão... A tal da Elaine, o tal do Vanderlei, colocaram uma foto no Face dele, né? Ele nunca colocou nenhuma foto, né? No Face dele e compartilhou lá a foto dela com ele. Esses dois canalhas, entendeu? Eles estão sim, entendeu? Mas eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar e nós vamos conseguir achar a Lucilene sim. Eu vou brigar na justiça por causa da Lucilene, tá? E nós temos certeza absoluta que o Vanderlei é o culpado sobre a Lucilene, né? Porque ele que vivia com a Lucilene, ele que vivia no hotel, ele que tomava conta do hotel, entendeu? Ele tomava conta da vida dela, né? E aí, galera, vocês acabaram de ouvir o áudio, né? A Márcia aí revoltada, né? Porque foi postada a foto. Tô sorridente, feliz, né? O Vanderlei. Eu vou mostrar aqui a foto pra vocês. Inclusive, eu coloquei na foto da capa. Inclusive, eu tô assistindo aqui o canal Vídeo Show, né? Olha lá, o Ilau, tá certo? Só não amasso. O Vanderlei só não amassa aí mais a Elaine. E que a Márcia aí fica revoltada, né? Esse é o canal do colega aí, o YouTube Vídeo Show. Quero que você vá lá, se inscreva, hashtag Vídeo Show, tá certo? Olha lá aí, todo feliz. Tá vendo? O que é que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham. Também não se esqueça aí de ativar o sininho das notificações, tá certo? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.